Com alcance nacional, o projeto Flores para Todos divulga e introduz o cultivo de flores como alternativa complementar de renda para pequenos produtores rurais. Integrantes da equipe Fenoglide da UFSM e parceiros da Emater promovem a diversificação da agricultura familiar por meio da pesquisa e da extensão. Nesse episódio do TV Campus Entrevista, vamos conhecer os detalhes do funcionamento do projeto presente em oito estados brasileiros. Eu sou Eduarda Costa, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Hoje recebemos Gisele de Paula, professora do curso de Agronomia da UFSM Frederico Westphalen e coordenadora da equipe Fenoglide do Campus de Frederico. Olá, professora Gisele, seja bem-vinda ao TV Campus Entrevista. Olá, Eduarda. Muito obrigada pelo convite e é uma satisfação estar aqui com vocês. Professora Gisele, o projeto Flores para Todos já alcançou mais de 100 famílias em oito estados brasileiros. Conta para a gente como que se organizou a iniciativa e como foi a adesão junto à comunidade. O projeto Flores para Todos é um projeto de extensão que está inserido dentro de uma grande equipe, que é a Fenoglide. Essa equipe, então, ela iniciou em Santa Maria, no campus sede, e se espalhou por diversas instituições de ensino. E não poderia ser diferente, a gente trouxe também para o campus da Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen, que é onde eu estou atuando hoje como professora. Esse convite, então, é de longa data e muito em função da minha parceria, que eu tenho com o professor Nereu Streck, que é o grande idealizador da equipe Fenoglide. coordena a equipe junto com a professora Lília em Santa Maria, e aqui em Frederico sou eu que coordeno. Aqui, então, a gente trouxe projetos de pesquisa, mas o de extensão, então, que é o nosso carro-chefe, é o Flores para Todos no Norte do Rio Grande do Sul. Essa é a grande motivação, é trazer, então, para essa região. E esse projeto Flores para Todos, ele tem uma inserção no sentido de que eu preciso me inserir na comunidade de agricultores familiares, mostrar para eles a importância da floricultura, que eles podem agregar renda à sua propriedade com um outro produto, vamos dizer assim, que é o caso de flores, né, que não só de grãos ou de hortifrute, né, então, eu insiro a floricultura como uma alternativa de renda. E aí, eu ajudo a esse produtor, a esse agricultor familiar a diversificar a sua propriedade. Aqui, então, em Frederico, nós estamos com o Flores para Todos, né, desde 2018, né, em 2019, então, foi quando o projeto se iniciou, efetivamente, né, caminhando aí por cinco municípios da região, né, Frederico e Westphalia, então, com dois produtores, né, Iraí, que é um município muito próximo também, com dois produtores, Rondinha, né, que é um município também não tão próximo, mas, vamos dizer assim, em quilometragem mais próximo da sede do que, de Frederico do que da sede, né, e também Sarandi, né, e para finalizar, um município mais perto ainda, que é a Ametista do Sul. Cada município teve dois produtores, né, que foram contemplados com o projeto e assistidos por nós, a equipe fenoglarde de Frederico Westphalen, que contava com o meu apoio e de bolsistas, alunos bolsistas, e também da Emater. Em especial, no ano 2019, a gente teve um apoio aqui na região do Banco Sicredi, que foi um grande parceiro nosso aí, ajudando a essas, vamos dizer assim, a essas famílias, né, para adquirir, inclusive, os bulbos, que são, vamos dizer assim, as sementinhas necessárias para que a gente consiga, então, produzir essa flor, né, que é o gladiulo, que é o símbolo, né, o símbolo desse projeto, que é a palma de Santa Rita, como a maioria das pessoas conhece. E como que ocorre o acompanhamento junto aos produtores parceiros durante o desenvolvimento das plantas? Como a parceria é feita com a Emater, né, por ser uma empresa que trabalha com a extensão rural, né, conhece os nossos agricultores e, em especial, os agricultores familiares de cada município, então, sempre se entra em contato com a Emater regional, né, logo, se trabalha com os extensionistas da Emater municipal, que a gente chama, né, então, tem uma regional que cuida de todas as municipais. Então, esse cuidado de conversar com cada extensionista de cada um desses municípios, a gente teve, obviamente que eles conhecem bem mais os agricultores, né, e sabem quem teria um perfil ou que gostaria de se inserir nesse projeto. Então, a Emater é uma grande parceira nisso, porque ela nos aponta, né, aquele agricultor que tem vontade de inserir uma nova cultura na sua propriedade, que é o caso, no nosso caso aqui, no primeiro ano, foi só a Gladíulo, hoje a equipe já trabalha com outras flores, né, que foi um apelo dos próprios agricultores ao longo dos municípios e ao longo dos anos também, né, eles acharam que poderia se inserir outras flores, né, o Gladíulo por si só, ela é uma flor fácil de marinejo, por isso ela é o símbolo do projeto, ela inicia com pesquisa em relação a isso e a facilidade que esse produtor teria para manejar desde o plantio até a colheita, né, que, aliás, é o que a gente dá assistência, né, então a gente entra em contato com a Emater, a Emater nos apresenta os produtores, mas nós, nós, de certa forma, nós acompanhamos efetivamente a campo, né, tanto eu quanto os alunos e isso vale para qualquer outra equipe em diferentes estados do Brasil. Professora Gisele, durante a pandemia, houveram adaptações nessas visitas? Sim, aí no ano de 2020, aqui no Norte, o Flores para Todos, o que aconteceu, né, a pandemia chega, né, de uma maneira que a gente, ninguém esperava e para quem faz extensão rural, precisou se adaptar muito, né, então a gente foi em busca de agricultoras que fossem parceira e que tivesse uma facilidade com alguma tecnologia, né, e a gente usou uma maneira aí de se comunicar, né, usando uma tecnologia de mensagem rápida, né, e que pudesse mandar mensagens de áudio, vídeo, informando esses detalhes desse manejo, dessa cultura, que no caso a gente conseguiu em dois municípios. Frederico Vesfali, nós tínhamos uma produtora, e Chapada, que é um outro município também, não tão próximo, mas mais próximo do que da sede, né, e fica na região Norte, então é um município que nós tivemos também uma produtora rural, né, e que toparam a ideia de receber algumas orientações porque elas estavam inseridas na sexta fase e, de certa maneira, a sexta fase, ela foi bem no auge, né, naquele semestre em que se inicia a pandemia, então teria que ter sido assim, não poderia ser diferente. Foi interessante para os bolsistas que precisaram, né, porque todo projeto de extensão, a gente sempre diz que o protagonista, né, além da pessoa que se aceita estar inserido, o aluno tem esse papel principal, né, dessa troca com a comunidade externa, e aí para os nossos bolsistas foi algo, assim, desafiador, mas eles criaram um mecanismo de uma maneira que pudessem passar todos os cuidados com a cultura, né, e o manejo via mensagens de vídeo, foto, áudio, e aí foi dando certo porque a gente teve esse retorno, né, dessas produtoras ao fim, lá na colheita, né, então foi bem interessante, e aí o contato presencial com essas produtoras, na verdade foi apenas eu que fiz, né, eu me desloquei, mas muito ao fim já, com todos os cuidados possíveis, diante da propriedade que a produtora me autorizou, ir até lá, fazer registro, conversar com ela, enfim, mas foi interessante, mas a gente reduziu, né, o que é na nossa, vamos dizer assim, nossa primeira fase que foi muito interessante aqui na região norte, nós tivemos 10 agricultoras inseridas, já no segundo ano em que chega a pandemia, a gente reduziu para duas, porque foi uma maneira de a gente se adaptar também ao momento, né. Vocês também possuem inserção junto às escolas rurais, certo? Como que ocorrem essas atividades aí na região norte? Aqui já é um pouco mais reduzida essa participação, né, a equipe Fenoglade na região central consegue fazer esse trabalho melhor em algumas escolas rurais, que é o caso de Júlio de Castilho e de Lermano de Aguiar. Mas aqui nós tivemos uma inserção não tanto na questão da educação, né, porque tem esse papel, né, quando se vai para as escolas, né, todo um contexto, porém, a gente teve, em Iraí, uma das agricultoras cedeu parte da sua produção, né, seus bubos, para que uma escola muito próxima onde ela ajuda fizesse a produção. E a escola, na verdade, usou só para o enfeite ao entorno da escola, né, então foi a única participação que a gente conseguiu ter numa escola de interior, né, aqui na região que foi a escola de Iraí. Uma escola no interior, na verdade, né, não era na zona urbana, bem no interior mesmo. E professora Gisele, quais são as novidades para a próxima fase de cultivo? Primeiro, a gente está desejando que a pandemia termine, né, e a gente consiga aí atingir outros municípios, mas certeiro para a oitava fase. Nós temos também o município de Caissara, que é um município próximo aqui também, né, muito próximo a Frederico, em torno de uns 10 quilômetros, então o nosso deslocamento para lá é mais acessível, né, E, por enquanto, a Emater nos confirmou duas produtoras, né, de localidades, vamos dizer, aqui na região, como a colonização é bastante italiana, então o pessoal chama de linha, né, as comunidades, então de duas linhas diferentes aqui. Já tivemos visitando, apenas eu fiz a visita presencial junto com os extensionistas da Emater, aparentemente bastante motivadas as duas agricultoras para inserir, então, o projeto, né, com a cultura do gladiulo, ou palma de Santa Rita, e mais aí com a novidade dos girassóis, que é mais uma flor que está entrando aí com tudo no projeto Flores para Todos também. E, professora, a partir da tua experiência acompanhando Flores para Todos, a Em Frederico Westphalen, quais foram os retornos mais significativos que você já recebeu de produtores e produtoras envolvidas no projeto? Trabalhar com extensão é ótimo, é maravilhoso. E a extensão rural, ela, né, para quem é engenheiro agrônomo, né, como eu, é interessante esse caminho na comunidade, né, no interior, né, vamos dizer assim, buscando informações, buscando aquele apelo, né, que aí muitas vezes tem comunidades que não são ouvidas. E, obviamente, que a Emater faz esse papel, né, ela faz um papel muito interessante, por sinal. Todas as famílias que eu estive, né, desde 2019 acompanhando o projeto, são famílias que cada uma tem uma história muito bonita. Vale ressaltar que a Emater também não faz só uma extensão rural, né, tem todo um trabalho social por trás, né, tanto é que algumas extensionistas não eram só extensionistas rurais, elas eram extensionistas sociais. E aí, então, esse projeto, além de levar, aumentar a renda dessa propriedade, diversificar com uma nova cultura, tem todo um trabalho social envolvido. O acolhimento que as famílias têm conosco, né, em 2019 a gente, de certa forma, podia ir presencial, se não semanalmente, de 15 em 15 dias, para acompanhar junto com a família, né, o acolhimento, chega, senta, almoça. Eu tive uma produtora que ela esperava a gente sempre como almoço e que, de certa forma, nos fazia bem e fazia bem para aquela família, nos acolher, sentir a universidade lá dentro, né, porque, querendo ou não, eu represento a Universidade Federal de Santa Maria. E para eles era uma honra quando um professor da universidade estava na casa deles. E o bem-estar que o projeto fez para algumas agricultoras, porque, fazendo uma estatística, a maioria das pessoas que aceitaram foram mulheres agricultoras, né, familiares. E o bem-estar que traz para elas também é impressionante, né. Nós temos o relato de uma agricultora, que é a dona Perina, que é um símbolo de mulher do rural, né, que lutou a vida inteira por aquilo, né. Ela é... Hoje ela é feirante no município de Iraí, né. Algumas características das nossas agricultoras familiares, né, elas acabam sendo feirantes, o que facilita a venda do produto também, depois, né, da flor. E ela tem toda uma história muito linda, né. E ela tem um trecho de uma fala dela conosco, que ela diz que, ao levantar, depois que nós levamos, né, as flores para a propriedade dela, ela olhava, quando ia, né, tirar leite, ela olhava para os gladiulos e preferia deixar o marido fazendo aquela ordenha e ir lá cuidar das flores. Aquilo deixava ela muito feliz. Era uma realização, porque ela queria muito, né, produzir flores na sua propriedade, né. E ela, de certa forma, já produz, ela produz para enfeite, né. A Emater de Iraí e a regional aqui de Frederico, eles têm um trabalho muito bonito, que é o trabalho do turismo rural. E embelezar a sua propriedade para receber alguém faz parte disso, né. E aí, o Flores para Todos se encaixou muito bem, né, porque ela, além de embelezar a propriedade, ela passou a ter uma renda pela venda das hastes, né. Então, é muito bom isso também. Outra coisa que nós tivemos foi um outro registro em rondinha, né, de uma família que precisou sair praticamente da região metropolitana para morar no interior, né. E as flores foi um, vamos dizer assim, acalmou o coração num ano muito difícil, onde uma das filhas também havia adoecido, né. E aquela prática do cuidar das flores foi tão bom para a família, né, para a mãe, para a própria filha. Então, nós fizemos um papel importante, acredito eu, né, enquanto universidade, enquanto extensão rural. Além de levar, né, essa alternativa, né, de renda, enfim, né, a gente levou algo mais de acalmar o coração de algumas pessoas, né, que por algum motivo podiam não estar naquele momento tão feliz assim, né. E espero, a gente sabe, tem registros de algumas produtoras que continuaram no ano seguinte a produzir essas hastes de gladiulo, né, que é o caso da dona Perineira aí, que ainda leva nas feiras, né, com todo o cuidado e protocolo daquele município, essas hastes quando pode. Ai, professora, muito obrigada, agradeço a tua participação. Acho que são trabalhos como esses que nos orgulham de fazer parte da UFSM, né, muito lindo. Agradeço, então, a tua participação aqui no TV Campus Entrevista e te desejo um bom trabalho. Então, eu agradeço, né, a participação aqui. Convido a todos para seguir as redes sociais da equipe Finoglade, Instagram, Facebook, né, e dizer que estamos à disposição, entrando em contato com qualquer equipe, direcionando para o local melhor, o mais próximo, né, que vocês estejam inseridos aí, né, as equipes vão dar todo o suporte. Caso exista alguma agricultora aí que queira fazer parte do projeto, nós estamos aí, vamos dizer assim, de braços abertos, né, esperando para poder auxiliar e inserir também dentro da equipe ou até mesmo dentro do projeto Flores para Todos. Este foi o TV Campus Entrevista com a professora Gisele de Paula sobre o projeto Flores para Todos. A gente volta na próxima segunda às 8 da noite no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode procurar nossa versão em podcast no seu tocador de ódio favorito ou nos ouvir na programação das rádios da UFSM. Obrigada por acompanhar. tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí